A Andreina chegando Quem fez o gol, eu nem vi lá, seu amigo Vou tirar uma foto e nem vi que seu amigo Tem que eu vou meio pela metade Claro, vai mais É, pelo jeito que tá aí o gol Jogando muita bola esse Dourado Coração Tá? Tem A média A média Tá passando pra Londres? Não sei Lá no sul tá passando, não sei se aqui tá passando Lá tá Tá Globo, lá tá Tá Globo e a Red de Véer Tem que ser O pessoal tá irritado com o Celsinho, né? Não sei o que tem esse rapaz, esse rapaz não é mau jogador, não sei o que tem esse rapaz. Mas tem uma boa técnica, não sei se ele não se firme em clube nenhum, cara. Ele é um cara habilidoso, ele sabe que o cara tem visão de jogo, não sei se ele não se firme em clube nenhum.